Boa noite, amados. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, em Isaías, capítulo 38. E antes disso, queria pedir perdão a alguns irmãos. Pedi perdão ao Aragão, à Jane, à Ana Clara e ao Pepe. Eu esqueci o certificado de vocês. E também pedi perdão à Dalila, da Massa, que eu também esqueci de anotar o certificado de vocês. Mas vou providenciar e domingo que vem vocês estarão recebendo o certificado. Me perdoem, amados. Quero começar a mensagem com tudo bem aí com meus irmãos. Isaías, capítulo 38. E se você também fez a leitura e não passou o nome para nós, por favor, ainda dá tempo de você receber o seu certificado. Isaías, capítulo 38. Se você encontrou e puder ficar em pé, vamos ficar em pé. Hoje o tema da nossa mensagem é Põe em ordem a tua casa. Nós vamos ler de início até o versículo 2. E depois, com o andamento da mensagem, iremos ler mais outros versículos desse capítulo 38 de Isaías. Amém? Todo mundo encontrou? Amém? Isaías 38. Naquele dia... Alegão, tu me perdoa, Alegão? Dalila também. A Massa pode perdoar aí por ela. Pronto. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele, o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, de ir junto, ó Deus, em comunhão com os nossos irmãos. estarmos te louvando, te adorando, estarmos orando, estarmos sendo edificados com esses cânticos e com a leitura da tua palavra. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado esta noite para nós. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É o que eu te suplico e te peço, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, amado. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Põe em ordem a tua casa. Nós vamos tirar algumas lições da vida do rei Ezequias. E uma crise. Ezequias enfrentou pelo menos três crises durante o seu reinado. E essa é a segunda crise que ele enfrenta em sua vida. A primeira crise foi o eminente ataque do reino da Assíria. A segunda crise foi essa, em que o profeta Isaías, sendo enviado pelo Senhor, deu essa notícia a ele. E a terceira crise é porque Ezequias, de uma forma imprudente, ele abre a casa do palácio, a casa do Senhor e revela as suas riquezas. Mas nós vamos tratar hoje apenas dessa segunda crise na vida do rei Ezequias. Mas antes disso, é bom nós conhecermos quem foi o rei Ezequias. E eu começo dizendo, quem foi o rei Ezequias? Há muito texto na palavra de Deus que fala de Ezequias. Pelo menos 11 capítulos na Bíblia são dedicados a falar do rei Ezequias. Com exceção de Davi e de Salomão, nenhum outro rei de Judá recebeu tanta atenção e aprovação quanto esse rei. O seu pai, olha que coisa, o seu pai foi o rei Acais, um rei perverso, incrédulo, idólatra. Ele era filho de Acais, que não somente foi um péssimo rei para Israel, um dos piores para Judá. Melhor falando, nesse tempo já havia acontecido a divisão do reino. A nação de Israel havia se dividido em dois reinos, o reino do norte, que ficava Israel, a capital era Samaria, e o reino do sul, que ficava Judá, e a capital era Jerusalém. E Ezequias era o rei de Judá. O pai de Ezequias era Acais. Geralmente, os péssimos reis eram de Israel, do reino do norte, mas Acais foi um rei tão ruim e pior até do que alguns reis do reino do norte. E Ezequias era filho de Acais, um rei perverso, incrédulo. Esse rei não somente andou distante do Senhor, como levou o povo de Judá a ter a mesma atitude. Ele foi um rei extremamente idólatra e incrédulo, que afastou o povo de Deus dos caminhos do Senhor. O tempo de reinado do rei Ezequias foi, ele reinou, o seu reinado foi em 715 a.C. e reinou mais ou menos 29 anos em Judá. A sua vida e o seu reinado. É bom nós nos situarmos um pouco antes de entrarmos na mensagem, porque isso certamente vai nos ajudar a entender melhor aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações e revelou em sua palavra. O seu reinado, Ezequias foi um rei temente a Deus. Ele foi usado por Deus para acabar com a idolatria dentro do povo. E isso foi feito de tal forma que até os inimigos haviam tomado conhecimento disso. Olha que coisa, Ezequias foi um rei tão piedoso ao Senhor, que ele purificou, colocou em ordem, assim dizendo, Judá. E isso foi de tal forma que até os inimigos de Judá tomaram conhecimento disso. Você está no capítulo 38, por favor, volte aí, duas páginas ou uma página, capítulo 36. E olha que coisa, é tremenda isso, a vida desse servo do Senhor, desse rei piedoso. E o texto vai dizendo, versículo 36, versículo 1. E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e a tomou. Versículo 2. Então, o rei da Assíria enviou um mensageiro, um mensageiro perverso, né, Rapsaqué, de Laquís a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E aí, o versículo 3. Então, saíram até com ele, Eliakim, filho de Uquias, o mordomo. Versículo 4. A mensagem que ele estava trazendo a Ezequias, ele disse, Rapsaqué lhes disse, Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, né, o rei da Assíria, que confiança é esta e em que esperas? Porque em que é que vocês estão confiando? Em que é que vocês esperam? Eu vou destruir vocês. Eu vou acabar com vocês. E olha, continuando, a mensagem desse enviado do rei da Assíria, versículo 5. Bem, eu posso dizer, né, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, e em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Versículo 6. Eis, eis que confias no Egito, aquela cana, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhes entrará na mão e lhe furará. Versículo 7. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos? Porventura, não é este aquele cujos altares Ezequias tirou? Olha que coisa. O rei da Assíria havia tomado conhecimento que Ezequias havia tirado os altares idólatras de Judá. E ele disse, olha, vocês estão confiando em quem? Vocês estão confiando no Egito? Ou vocês estão confiando nesse rei, em que o rei tirou os altares? Ou seja, o amor a Deus, né, e a atitude de Ezequias era tão grande, o zelo que ele tirou a idolatria de Judá de tal forma que até os inimigos disseram, olha, nós vamos destruir vocês, porque os altares de vocês foram destruídos, né? E ele não sabia, né? Olha o que diz o versículo 7, né? Porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém, perante estes altares adorareis? Ou seja, ele estava dizendo, olha, vocês estão perdidos, porque esse mesmo rei que nos desafia tirou os deuses do meio de vocês. Só que ele não entendia quem era que estava à frente de Judá. Continuando, ele também, Ezequias, reabriu o templo em Jerusalém e tratou de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. Ou seja, o reinado de Ezequias foi de pôr em ordem Judá. E ele estava fazendo isso de tal forma que a nação de Judá, o povo de Judá, estava se voltando para o Senhor. A idolatria havia sido tirado, o templo havia sido restabelecido, a Páscoa havia sido restabelecida. Ou seja, Judá estava vivendo um momento de tremendo reavivamento. Que coisa, né? Agora, surgiu a primeira crise, a crise nacional, como eu coloco aí. Agora estava diante de um grande desafio. Qual era o desafio? O rei da Assíria estava à porta para destruir Judá. Os inimigos estavam à porta com palavras de insultos e com grande força. Você está no capítulo 36 aí comigo? Olha no versículo 13, o que esse rei falou. Rabi Saqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Olha o versículo 15, nem tão pouco Ezequias nos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Olha que coisa. Aquela guerra que era travada pelo rei da Assíria, era uma guerra psicológica. Ele chega a oferecer dois mil cavalos para o reino de Judá para lutar contra eles mesmos. Acredita? Ele disse, olha, eu ofereço a vocês dois mil cavalos. Basta vocês conseguirem os guerreiros para lutar contra a gente. Ele era realmente ousado. Então, se levantou essa primeira crise nacional. Agora, Ezequias não esperava uma crise pessoal. Capítulo 38. Só que Ezequias não esperava, nem imaginava o que estava por vir. Uma luta maior ainda. Além do inimigo, Deus havia mandado uma mensagem direta para ele, no versículo 1. Põe em ordem a tua casa. Agora, isso não era algo que apenas ia atingir a nação de Judá. Agora era a vida pessoal. Era a vida pessoal de Ezequias. Quando isso me lembrou muito Jó. Quando Satanás veio e tocou em tudo que Jó tinha. E ele disse, o que o homem dará por sua vida? E aí ele pediu permissão a Deus para tocar a vida de Jó. E era isso que estava agora acontecendo com o rei Ezequias. Os problemas mudam quando começam a atingir a vida da gente. Quando as coisas acontecem ao nosso redor. Quando as coisas acontecem com as outras pessoas. Nós encaramos esses problemas de uma forma. Mas quando chega a nossa vida, quando bate a nossa porta, como o cearense diz, aí são outros 500. Mas isso foi o que aconteceu. E olha, não damos o devido valor à vida e ao que temos, até que estejam prestes a ser tomados de nós. Infelizmente, nós somos assim. Nós só damos valor às coisas que temos, ao que somos, quando nós perdemos. Quando algo vem e toca a nossa família. Quando algo vem e toca a nossa saúde, a nossa vida. Nós não podemos ser assim. E isso foi o que aconteceu também na vida do rei Ezequias. Ele estava sendo um homem fervoroso, piedoso, fiel ao Senhor. Pondo em ordem toda a nação de Judá. Mas havia esquecido da sua própria casa. Havia esquecido da sua própria vida. E essa mensagem vem como uma flecha no seu coração. Onde a palavra de Isaías disse. Vinda do Senhor, põe em ordem a tua casa. Porque certamente morrerás. A ordem de Deus para Ezequias foi. Põe em ordem a sua casa. E aí eu faço uma pergunta para você. Se Deus dissesse ou desse a você essa mesma ordem. O que você faria? Se hoje você ouvisse essa mensagem do Senhor. E Ele está falando a você. Nessa noite, através da sua palavra. Põe em ordem a tua casa. O que é que você faria? O que é que você colocaria em ordem? Por onde você começaria essa ordem na sua casa? Essa ordem na sua vida? É interessante que fim ou início de ano. É comum as empresas fazerem balanços. As pessoas fazem uma avaliação da vida. É muito comum. É engraçado isso. Quando vai chegando no dia 29, dia 30. Todo mundo começa a ter aquele sentimento de avaliação. O que foi que eu fiz esse ano? Como é que foi a minha vida? O que deu certo? O que deu errado? Isso é tão real que até as empresas fazem isso. Fazem essa avaliação. Fazem esse balanço da sua vida. Você fez isso esse ano? No final do ano? Quem foi que fez isso aí? Quem pensou um pouco sobre isso? Levanta a mão aí. Olha, pouca gente fez. Mas é importante fazermos isso. Para que possamos crescer e vivermos de modo que honra o Senhor. É importante isso. Nós avaliarmos a nossa vida. Nós examinarmos o nosso coração. O que foi que eu fiz para o Senhor durante esse ano de 2021? Como é que foi minha vida? Como eu caminhei? Como foi? Como é que está o meu casamento? Como é que está o meu relacionamento com os meus filhos? O que foi que eu enfrentei esse ano que eu não quero mais passar por isso? É importante nós fazermos isso. É importante nós fazermos essa avaliação. E, finalmente, isso chegou à vida do rei Ezequias. E eu coloco aí, diante daquela ordem do Senhor, Ezequias tomou pelo menos três atitudes em sua vida para colocá-la em ordem. Deus disse, põe em ordem a tua casa. Pensa bem, Ezequias estava fazendo isso muito bem com a nação. Ele estava tão preocupado com a nação, com o povo, e esqueceu da sua casa. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você está tão preocupado com o seu trabalho. Você está tão preocupado com o seu sustento. E nós devemos nos preocupar com isso. Não é errado nos preocuparmos com isso. Você está tão preocupado em colocar alguma coisa dentro de casa. Em dar o melhor para os seus filhos. E você está esquecendo de cuidar da tua casa. Você está esquecendo de pôr em ordem a tua casa. E talvez essa seja a mensagem que Deus quer falar a você essa noite. Talvez seja isso que Deus quer falar a você, homem, a falar a você, mulher, a falar a você, filho, essa noite. Como é que está a sua vida? E pelo menos três atitudes Ezequias tomou diante desse enfrentamento, dessa mensagem do Senhor para com a vida dele. A primeira atitude foi algo que falou muito ao meu coração. Do versículo 1 ao 3, a primeira atitude que ele fez prontamente, diante dessa palavra, foi ele buscou a Deus em oração. A primeira atitude para nós colocarmos em ordem a nossa casa, a nossa vida, é nós precisamos buscar a Deus em oração. Olha o que fala aí no versículo 1, né? Principalmente no versículo 2. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou e disse, Ah Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, em coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. A sua primeira atitude foi isso. Ele se volta, ele busca a Deus em oração. Essa foi a sua primeira atitude. Ezequias era um homem de oração. É algo que vai falar muito ao meu coração e eu fiquei impressionado com isso. Que apesar de seu pai, Acais, ter sido um homem perverso, rebelde contra Deus, idólatra, Ezequias era um homem de oração. E olha, diante das palavras do rei da Assíria, essa foi também a atitude de Ezequias. Olha aí, capítulo 37, você está no capítulo 38, volta aí para o capítulo 37 a partir do versículo 14. Eu coloco aí, diante das duras palavras do rei da Assíria, essa também foi a atitude de Ezequias buscando a Deus em oração. Versículo 14 do capítulo 37, Recebendo, pois, Ezequias, as cartas das mãos do mensageiro, aquela mensagem dura, nós vamos acabar com vocês, nós vamos destruir vocês, e lendo-as, subiu a casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante ao Senhor, versículo 15, E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra, que oração, ele reconhece a soberania de Deus. Versículo 17, Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Sennacherib, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Que oração! Ele coloca diante do Senhor Deus agora a sua causa. Versículo 18, É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras. Versículo 19, E lançaram fogo nos seus deuses. Por quê? Porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Versículo 20, Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor. Que oração! Lindo demais isso! Ezequias era um homem de oração. E diante daquela notícia que ele recebeu do profeta Isaías, a primeira coisa que ele fez foi voltar-se o rosto para a parede e orar. Eu coloco aí, a primeira atitude de Ezequias não foi de revolta, mas de quebrantamento e de buscar ao Senhor em oração. E é algo que nós precisamos aprender a fazer, irmãos. Diante das notícias que nós recebemos, a primeira coisa que nós fazemos é nos desesperarmos, é queremos resolver da nossa própria maneira, com a nossa própria força. E nós, como povo de Deus, nós temos que resolver em oração. buscarmos ao Senhor, Senhor, isso que aconteceu, meu Deus, me dê sabedoria, me mostra o que eu tenho que fazer. O Senhor está no controle de tudo isso. Essa foi a atitude de Ezequias. Ele era um homem de oração. Eu coloco aí, eu acabei me perdendo aqui, mas eu me encontrei. Agora, mais uma vez, ele buscou a Deus em oração, e em sua oração ele pediu a Deus para livrá-lo, a fim de que pudesse continuar servindo ao Senhor. A preocupação de Ezequias não era consigo. Claro que ele estava preocupado com a vida dele, mas a sua principal preocupação era com o povo, com a nação. A nação agora estava sendo consagrada ao Senhor. E em ele morrendo, prontamente se levantaria um rei idólatra, perverso, e aquele povo ia se desviar do Senhor. É por isso que ele ora, no versículo 3, do capítulo 38, Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ele estava preocupado com o povo de Deus, com a nação de Judá. Eu acho lindo a vida de um outro homem, assim como Ezequias, Daniel era um homem de oração. Ele enfrentava suas lutas de joelhos. A oração fazia parte da vida desses homens. Ezequias não orou, simplesmente, naquele momento em que Isaías lhe deu aquela dura palavra. Ele havia orado antes, e outras vezes, porque aquilo fazia parte da vida dele. Ele era um homem de oração. Eu coloco aí, Daniel, ao saber, assim como Ezequias, Daniel também era um homem de oração. Daniel, quando foi proibido de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, por causa daquele terrível e diabólico Edito, olha o que Daniel fez. Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e três dias, e três vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Aí olha o que diz o restante do versículo, como também antes costumava fazer. O problema apareceu, o enfrentamento, a luta, a dor apareceu, e o que foi que Daniel fez? O que ele costumava fazer. E o que é que ele costumava fazer? Orar. Três vezes ao dia. É assim que o povo de Deus enfrenta as lutas. Infelizmente, nós só buscamos a Deus, quando a dor, o sofrimento, entra em nossa casa. Nós não temos essa vida, de oração. Buscamos a Deus, quando a dor, o sofrimento, a separação, as intrigas, entram na nossa casa. Mas esses homens, não. Esses homens, eram homens de oração. Daniel, Ezequias, tinha uma vida de oração. A oração fazia parte, da sua vida. E eu coloco aí, não existe melhor maneira, de colocar a casa em ordem, do que uma vida de oração. Uma vida de oração. A oração, amados, não deve fazer parte, da sua vida, só quando você está sofrendo. só quando você não sabe mais, o que fazer. Quando você acha, você diz, ah, eu não posso mais resolver, do meu jeito, agora eu vou orar. Eu não tenho mais condição, para pagar isso, agora eu vou orar. Ah sim, agora Deus, eu não consigo mesmo, agora vai ter que ser o Senhor. Não pode ser assim. A primeira atitude, para colocarmos em ordem, a nossa casa, é a nossa casa, ser uma casa de oração. É nós termos, uma vida de oração. Eu coloco aí, alguns, 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 bons conselhos, que a palavra de Deus nos dá. Eu coloco aí, estabeleçam, um horário de oração pessoal. Comece o seu dia, buscando ao Senhor. Salmo 57, 8, o salmista vai dizer, que ele quer acordar a alva. Logo bem cedo, ele busca o Senhor, em oração. A sua vida, começa com a oração, ele busca o Senhor, ele se coloca diante do Senhor, porque ele sabe, que a vida dele, depende do Senhor. Ou você acha, que sua vida depende de você? Ou você acha, que você está no controle, da sua vida? Se você acha, eu quero dizer a você, você é um tolo. Você é um tolo. Porque a nossa vida, está, nas mãos do Senhor. É como um vapor, que faz, e logo se desfaz. Então, a primeira coisa, eu queria dizer a você, estabeleça um horário, de oração pessoal. Busque a Deus, no amanhecer do seu dia. A segunda coisa, que eu coloco aí, ore com sua família, durante o dia. Efésios 6, capítulo 8, Paulo vai dizer, orando em todo o tempo. Todo o tempo. Ore com sua família, durante o dia. Você que tem, essa oportunidade, esse privilégio, de estar em casa, mais vezes ao dia, ore com sua família, na hora do almoço, ore em alguns momentos, do seu dia, com sua família. Como nós temos, perdido isso, nos nossos lares, em nossa casa. Ore com sua família. Depois eu coloco aí, termine seu dia, com o tempo de oração. Esse salmo, salmos, 4, 8, foi o primeiro versículo, que eu aprendi da Bíblia. Eu lembro, quando aceitei a Cristo, em 1986, o pastor Walter, ele fez o apelo, eu levantei a mão, lá no Maranhão, e eu fui a Cristo. E ele me chamou, em particular, me confrontou, biblicamente, e disse, olha, eu quero lhe ensinar um salmo. Na salmo, capítulo 4, versículo 8, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, ó Deus, me fazes habitar seguro. É lindo. E ele me ensinou esse salmo, e isso marcou o meu coração. Termine o seu dia, com um tempo de oração. E se possível, e é possível, em família, ore. Tenha esse tempo, se o seu marido não quer, ore mesmo assim, com seus filhos. Tenha esse momento especial, de oração em família. gente, isso vai fazer, uma diferença tremenda, na nossa casa, no nosso lar. Eu coloco aí, Jesus tinha, uma vida em ordem. É lindo, né? E tudo tinha o tempo, e o momento certo, para fazer. Todas as suas decisões, enfrentamentos, eram acompanhados, de oração. Quando Jesus foi escolher, os discípulos, de madrugada, ele estava, orando. Antes de cada luta, antes de cada enfrentamento, Jesus estava, orando. Antes de ser crucificado, ele estava no Getsemane, orando. E os discípulos, dormindo. Quero dizer uma coisa a você. Você precisa, vigiar e orar, por sua casa. Nós estamos vivendo, um tempo perverso. Que nós não estejamos, como os discípulos, naquela, naquela, última noite, dormindo. mas que nós estejamos, de joelhos, orando, por nossas famílias. Esposa, ore pelo seu marido. Marido, ore por sua esposa, ore pelos seus filhos. Filhos, ore pelos seus pais. Vocês não sabem, as lutas, que eles estão passando. Nós precisamos, buscar a Deus, em oração. E essa é a primeira atitude, para nós colocarmos, a nossa casa, em ordem. E essa foi a primeira atitude, que Ezequias tomou. Quando ele soube da notícia, o que é que ele fez? Ele virou, e orou ao Senhor. Faça isso. Não tente resolver, antes, de buscar a Deus, em oração. A segunda atitude, a partir do versículo 4, ele confiou, na palavra do Senhor. Versículo 4, capítulo 38. Então veio a palavra do Senhor, a Ezequias, ele havia orado, dizendo, vai, a Isaías, então veio a palavra do Senhor, a Isaías, dizendo, vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei, aos teus dias, quinze anos. Olha que coisa, né? Ele confiou, eu coloco aí, a resposta, foi muito mais, do que Ezequias esperava, foi muito mais, ele havia pedido, pelo povo, né? Para que, porque, com medo daquela situação, voltar à nação de Judá, e a resposta foi muito mais, pela graça e misericórdia do Senhor, seu pedido foi atendido, bem como, o livramento do orgulhoso, né? E atrevido rei da Síria. Olha o versículo 5, olha a resposta do Senhor, ele diz, versículo 5, nós já lemos, ele deu, essa resposta, de que daria a ele, mais quinze anos, versículo 6, e ele diz mais, e livrateei, das mãos do rei da Síria, a ti, e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Olha que coisa, o versículo que me veio à mente, foi Efésios 3,20, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente, fazer, né? Tudo muito mais, abundante, além daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. E é isso que Deus faz, porque Ezequias, se voltou para Deus, Deus não somente deu a ele, mais quinze anos de vida, mas também disse, olha, aquele rei, orgulhoso e atrevido, ele vai ser derrotado. Sabe por quê? Porque não é você, não sou eu, não é você, eu, Deus disse, eu defenderei a cidade. Gente, quando nós buscamos ao Senhor em oração, Deus vai lutar por nós, Ele trabalha enquanto nós dormimos, nós nem sabemos muitas vezes, os livramentos que Deus, traz sobre nossa vida, sobre nossa casa, quando nós oramos, né? eu vou contar uma coisa, uma bobagezinha, mas é uma coisa tão, tão engraçada, como Deus, até às vezes, as nossas vontades mais simples, Ele faz, né? A Juliana estava de manhã cedo, né? Fazendo o seu devocional, e disse, ah, vontade de comer uma galinha caipira, né? Aí, de repente, a minha sogra chega, com a galinha caipira, com todos os temperos, e pronto, ela começou a chorar, a Juliana, né? E disse, olha, até isso, Deus responde as nossas orações, né? Para você, é bobagem, mas não é, mostra o cuidado de Deus, quantas vezes você orou, e disse, ah, Senhor, e Deus prontamente respondeu, e você disse, olha que coisa, que Deus é esse, que cuidado especial, Ele tem, por isso que nós devemos buscar Ele, a oração, e confiar na sua palavra, o rei confiou, e obedeceu, a palavra do Senhor, declarada pelo profeta Isaías, ele poderia ter duvidado, ele disse, não, Isaías, tu está de brincadeira comigo, tu acabou de dizer, que eu vou morrer, e mal termino minha oração, e tu já disse que eu vou viver, e não somente isso, que o povo vai ser liberto, olha que Deus é esse, né? Que resposta tremenda, Isaías disse ao rei, que sua vida seria prolongada, por mais 15 anos, versículo 5, né? O profeta se tornou, o médico do rei, e disse aos seus servos, qual remédio, ele deveria aplicar, versículo 21, do capítulo 38, e disseram Isaías, tome uma pasta de figo, e ponha como emplasto, sobre a chaga, e sarará, né? E versículo 7, 8, Deus deu um sinal ao rei, para confirmar suas palavras, e confrontar, e confortar o rei, versículo 7, do capítulo 38, e isto te será da parte do Senhor, como sinal, de que o Senhor, cumprirá esta palavra, que falou, versículo 8, eis que farei retroceder, dez graus, a sombra lançada pelo sol, e declinante, pelo sol, né? declinante, no relógio de Acais, assim retrocedeu o sol, os dez graus, que já tinha declinado, ele voltou, é algo, impossível, é algo impossível, é isso que nós temos falado, você quer explicar Deus, você quer explicar os milagres do Senhor, aquilo que ele tem feito, no meio do seu povo, aquilo que ele tem feito, na sua vida, você não vai explicar, porque é impossível, mas Ezequias confiou, na palavra do Senhor, ele confiou, no livramento, dado, por aquela palavra, vinda do profeta Isaías, para que ele pudesse, não somente ser consolado, mas ser fortalecido, pelo Senhor, eu coloco aí, Deus tem nos dado, outro recurso, fundamental, para colocarmos, a nossa casa, em ordem, a palavra de Deus, Ezequias buscou, a Deus em oração, para colocar, a sua casa, a sua vida, em ordem, ele buscou a palavra, ele confiou, na palavra de Deus, Deus tem nos dado, a palavra de Deus, e o quanto nós temos, desprezado, a palavra de Deus, nela encontramos, a direção de Deus, para todos os nossos, enfrentamentos, da vida, Salmo 119, 5, o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, e luz para o teu, para o meu caminho, onde quer que eu vá, como nós temos, desprezado, a palavra de Deus, como nós temos, deixado, a palavra de Deus, de lado, e é algo triste, que tem acontecido, com essa nova geração, de crentes, pessoas que não conhecem, a palavra, pessoas que buscam, experiências pessoais, com o Senhor, mas não perdem tempo, com a revelação, viva e eficaz, dada por Deus, que é a sua palavra, nós estamos, sempre querendo, buscar emoções, sentimentos, mas nós temos, esquecido, de buscar, a palavra de Deus, nós somos, uma geração, fraca, uma geração, que não conhece, a Deus, uma geração, que despreza, a palavra de Deus, nós temos sido, é, discipulados, doutrinados, por, por redes sociais, por televisões, por pregadores, que se levantam, dizendo, como sendo, homens de Deus, mas na realidade, tem sido usado, pelo diabo, teve um irmão, que me fez uma pergunta, outro dia, sobre um evento, que vai acontecer, no livro de Apocalipse, e ele disse para mim, olha, esse homem, que falou isso, ele é um arqueólogo, ele é, ele é um homem, conceituadíssimo, e aquele homem, falou uma grande bobagem, eu disse, amado, tenha cuidado, porque o que esse homem, está falando, é heresia, e ele disse, ah, mas é um homem, é um arqueólogo, ele é muito conhecido, ele é renomado, mas ele é um tolo, porque ele está, falando heresia, ele não está falando, aquilo que foi, revelado na palavra de Deus, e assim, nós temos vivido, nós temos sido, alimentados, muitas vezes, em nossa casa, por programas de rádio, com ensinamentos, que não, condizem com a verdade, da palavra de Deus, porque nós ouvimos, e nós não examinamos, nós não estudamos, porque nós temos preguiça, porque nós não, não amamos verdadeiramente, essa palavra, ela tem sido mais usada, como, peso de papel, e isso tem sido, uma tristeza, porque as lutas, tem chegado, a nossa casa, a nossa família, e nós não estamos, sabendo como enfrentar, porque, porque nós temos, desprezado a palavra de Deus, nós, as crises, tem chegado, a nossa casa, na nossa vida, e nós não estamos, sabendo enfrentar, essas crises, porque, nós temos, desprezado a palavra de Deus, é uma tristeza, quando a gente coloca aqui, a quantidade de pessoas, que fizeram a sua leitura, da palavra de Deus, é uma tristeza, porque era para todos nós, nos levantarmos, não estou falando isso aqui, para acusar você, para fazer você, se sentir mal, eu sei que você tem lutas, Deus sabe, eu sei que até você, talvez tentou, mas eu queria desafiar você, busque a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, só assim, você vai colocar, em ordem, a sua vida, a sua casa, não busque, esses conceitos, do mundo, para educar, os seus filhos, para salvar, o seu casamento, para fortalecer, a sua caminhada, com Cristo, não busque, esses conceitos, do mundo, busque a palavra de Deus, e assim, Ezequias fez, ele confiou, na palavra de Deus, que veio, por boca, do profeta Isaías, eu coloco aí, devemos dedicar, um tempo, diário, pessoal, para meditar, sobre a palavra de Deus, buscando a vontade de Deus, isso se chama, vida devocional, duas coisas, agride, a consciência, de todo crente, é vida devocional, e, e, dízimo, o povo não quer, falar sobre isso, não gostam, de ouvir, falar sobre isso, mas, nós, somos desafiados, pelo Senhor, né, a termos, uma vida devocional, abra a palavra de Deus, é difícil, a nossa natureza, pecaminosa, não quer, mas, abra, tenha, essa intimidade, pessoal, com a palavra de Deus, isso se chama, vida devocional, comece aos poucos, escolha um livro, da Bíblia, leia um versículo, e, tente tirar, algumas lições, aquilo que Deus, está falando, diretamente, para você, eu coloco aí, chame sua família, e tire um tempo juntos, para a leitura, da palavra de Deus, isso se chama, culto doméstico, chame a sua família, senta a mesa, senta a mesa, eu acho lindo, quando lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que fala, da ceia do Senhor, e Paulo vai dizer, esperais uns, pelos outros, e isso não está acontecendo, na nossa casa, ninguém mais espera o outro, para comer, o marido vai lá, come primeiro, a mulher segundo, e depois os filhos, quando quer no quarto, e nós temos perdido, o sentido de sentarmos, a mesa na nossa família, com os nossos filhos, e orarmos, e comermos juntos, e estarmos orando junto, nós precisamos resgatar isso, sentar a mesa, com os nossos filhos, com a nossa família, nós estamos tão preocupados, com tanta coisa, e nós estamos perdendo, os nossos filhos, estamos perdendo, a nossa casa, que adianta, tudo isso, que você tenha juntado, e se esforçado, se você tem perdido, tudo isso, precisamos fazer isso, ter esse tempo, em família, é algo simples, leia um texto, da palavra de Deus, compartilhe, com seus filhos, cante, um cântico ao Senhor, ore, é o momento do pai, dos pais chegaram, meus filhos, nós estamos passando por isso, nós vamos ter que economizar, nós vamos ter, ano passado, foi um ano bem difícil, para a minha vida, depois de 21 anos, eu fui demitido, da empresa que eu trabalhava, e aquilo caiu como uma bomba, na minha vida, e eu lembro, de ter sentado, com os meus filhos, Juliana, e os meus filhos, à mesa, e eu contei, o que havia acontecido, olha, aconteceu isso, nós não sabemos, mas Deus está no controle, de todas as coisas, foi algo difícil, eu estava com medo, eu estava angustiado, eu estava, num momento realmente, que havia, me desestabilizado, mas, nós compartilhamos isso, em família, e é isso, que nós devemos, voltar a fazer, assuma junto, um plano de leitura, da palavra de Deus, nós temos ali, o pastor Rodolfo, imprimiu, o plano de leitura, da Bíblia completa, do novo testamento, e salmos, e provérbios, nós temos feito isso, lá em casa, gente, eu não sou exemplo, para vocês, mas, eu quero, permita-me compartilhar, isso que tem acontecido, lá na nossa casa, desde 2019, quando começou, a pandemia, no final de 2019, para 2020, começou a pandemia, e nós ficamos, fomos todos, tomados de surpresa, Deus nos abençoe, e nós voltamos, para a palavra, nós, à noite, nós temos, fizemos com os dois, pequenos, a leitura do novo testamento, salmos e provérbios, e à noite, antes de dormirmos, nós sentamos, os nossos filhos, e nós lemos, essa leitura sistemática, em família, depois, conversamos, depois, oramos, e como tem sido bom, e já é o segundo ano, que nós conseguimos, concluir com os nossos filhos, a leitura sistemática, chame sua família, chame seus filhos, na hora de dormir, leia, é simples, a leitura, é um capítulo por dia, dois capítulos por dia, e é interessante, que nós temos usado isso, também, para treinar o Jonathan, com matemática, porque a gente diz, olha, o capítulo tem, 24 versículos, quanto é que dá, por três Jonathan, a Julia ainda não sabe ler bem, aí ele, oito, e todas as vezes, ele fica fazendo, nesses cálculos, e ele tem alegria, em fazer isso, e como tem sido, uma benção, para a nossa família, tem dia, que a gente falha, mas no outro dia, a gente coloca tudo, tirou atraso, e coloca em dia, faça isso, tire um tempo, com sua filha, com seu filho, com sua família, para fazer um plano, de leitura sistemática, é algo difícil gente, dá trabalho, dá trabalho, mas saiba, que se você é pai, se você é mãe, não trabalhar, o diabo, está trabalhando, o diabo, está trabalhando, e está cativando, a sua filha, cativando o seu filho, cativando a sua esposa, cativando o seu marido, e daqui a pouco, você vai, onde foi, que eu errei, o que foi, que eu fiz, você deixou de fazer, como, Ezequias fez, ele, buscou a Deus, e ele, confiou, na palavra de Deus, eu coloco aí, a palavra de Deus, e a oração, andam juntos, no crescimento espiritual, e sem elas, estaremos vulneráveis, a qualquer ataque, do inimigo, qualquer ataque, do inimigo, o mais simples possível, nós estaremos, vulneráveis, e o terceiro e último, a terceira e última, atitude de Ezequias, diante, dessa palavra do Senhor, de que põe em ordem, a sua casa, ele, desejou, servir, ao Senhor, capítulo 38, versículo 17, olha o que Ezequias, diz aqui, capítulo 38, é lindo isso, eis que foi, para minha paz, que tive, grande amargura, mas a ti, agradou, livrar, a minha alma, da cova, da corrupção, porque lançaste-se, para trás, das tuas costas, todos os meus pecados, que coisa, agora havia, mais do que nunca, um desejo do rei, de servir ao Senhor, tudo aquilo, que ele havia passado, não foi em vão, não havia sido em vão, não havia, eu coloco esse versículo, eis que foi, para minha paz, que tive grande amargura, mas a ti, agradou, livrar, a minha alma, da cova, da corrupção, porque lançaste-se, para trás, das tuas costas, todos os meus pecados, ele tinha, uma nova determinação, para louvar a Deus, todos os dias, de sua vida, pois, cada um agora, era mais importante, ele sabia, que ele tinha, apenas 15 anos, 15 anos, de vida, e ele disse, olha, agora, mais do que nunca, que eu vou servir ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, olha o que ele diz, no versículo 19 e 20, e aqui eu quero chamar, sua atenção, o vivente, o vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço, o pai, aos filhos, fará notório, a tua verdade, o Senhor, veio salvar-me, por isso, tangendo, em meus instrumentos, nós o louvaremos, todos os dias, de nossa vida, na casa do Senhor, aquela luta, aquela palavra, que veio do Senhor, fez com que, Ezequias, colocasse, em ordem, a sua casa, dessas três maneiras, buscando a Deus, em oração, confiando, na palavra do Senhor, e agora, esse desejo, de servir ao Senhor, o compromisso, de adoração, e obediência a Deus, deve ser passado, para os filhos, e nós temos sido, negligentes, quanto a isso, olha o que o texto, vai dizer, no versículo 19, o pai, aos filhos, fará notório, a tua, verdade, é uma responsabilidade, sua, pai, não importa, se o filho, tenha, cinco anos, sete, dez anos, trinta anos, é sua responsabilidade, se ele ainda, está em sua casa, ou não, de, transmitir, essas verdades, da palavra de Deus, e, ele fala, no versículo 20, a importância, de estar na casa, do Senhor, foi outro compromisso, que ele, assumiu, o Senhor, veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, olha aí, pastor André, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos, todos os dias, de nossa vida, na casa, do Senhor, eu coloco aí, Deus tem nos dado, a sua igreja, esse ajuntamento, santo, para fortalecer, tanto a nós, como a nossa família, na fé, olha irmão, que bênção, nós temos, de termos uma igreja, para nos congregarmos, você não é igreja, lembra disso, é bom, a gente sempre está voltando, a falar disso, assim como o tijolo, não é uma casa, você também não é uma igreja, como disse o pastor Paulo, nós precisamos, desse ajuntamento, um lugar, onde também, temos a oportunidade, privilégio, de servir ao Senhor, que bênção, que privilégio, nós estamos, tão preocupados, com a carreira, dos nossos filhos, e devemos, e devemos, estar preocupados, com, o crescimento, profissional, de nossa filha, mas nós, não estamos, preocupados, em eles, estarem, servindo ao Senhor, na sua casa, e isso, deve ser, uma preocupação, que nós devemos ter, e nós, servirmos ao Senhor, Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos, de nos congregar, de congregarmos, como é, de costume, de alguns, antes, façamos, admoestações, e tanto mais, quanto vezes, que o dia, se aproxima, eu coloco aí, quanto mais, se aproxima, o dia da volta, de Cristo, mais devemos, nos empenhar, em congregar, isso, porque, quanto mais, o dia, se aproxima, mais, aumenta a pressão, do mundo, e maiores, são as lutas, que iremos enfrentar, deixa eu fazer, uma pergunta a você, qual foi, a coisa, que mais, foi atingida, na pandemia, nas igrejas, foi, o se congregar, quantos, nem voltaram mais, outro dia, eu entrei em contato, com um irmão, daqui da igreja, que há tempos, tem um sentido, da sua falta, e entrei em contato, com ele, olá, tudo bem, está acontecendo, alguma coisa, você está passando, você quer uma ajuda, você está, não, por causa da pandemia, eu deixei de vir, a igreja, e acabei esfriando, mas domingo, agora eu vou, e não veio, além de esfriar, agora é mentiroso, também, porque, não veio, infelizmente, e é isso, que mais, o diabo, tem tentado, atacar, nos congregarmos, porque, quando ele, acaba, com esse ajuntamento, nós, nos tornamos, fracos, porque, uma coisa, é você, enfrentar lutas, com o exército, outra coisa, é você, enfrentar uma luta, sozinho, e Deus, tem lhe dado, essa igreja, para nós, nos ajuntarmos, para nós, nos congregarmos, nos fortalecermos, caminharmos, não esteja aqui, por causa, de nenhuma, outra pessoa, esteja aqui, por causa, do Senhor, não no sentido, de que, me entenda bem, nós vamos, passar um tempo, sem o pastor Nogueira, não, não, não esteja aqui, por causa dele, esteja aqui, por causa, do Senhor Jesus, nós amamos, o pastor Nogueira, ele é um homem, de Deus, um mestre, uma bênção, tremenda, para nossas vidas, e nossa igreja, nós temos que orar, pela vida dele, mas não esteja aqui, por causa dele, ou não deixe de estar, por causa dele, esteja, porque, nós precisamos, de você, o seu irmão, que está ao lado, de você, precisa, de você, e porque, é uma ordem, do Senhor, não, deixemos, de nos congregar, por quê? Porque, quanto mais o dia, se aproxima, mais as pressões, e as lutas vão, e tem chegado, a nossa casa, e a nossa vida, conclusão, vamos terminar, quantas lições, da vida do rei Ezequias, podemos aprender hoje, e de como ele confiou, e serviu, ao Senhor, olha, o que o livro, de segunda reis, fala, sobre o rei Ezequias, que diz, que no Senhor, Deus, de Israel, ele confiou, olha que palavras, de maneira, que depois dele, não houve, quem fosse, semelhante, entre todos, os reis de Judá, nem entre, os que foram, antes dele, porque se chegou, ao Senhor, vida de oração, não se apartou dele, vida de comunhão, e guardou, os seus mandamentos, vida com a palavra, que o Senhor, tinha dado a Moisés, que homem, que bênção, Deus realizou, na vida desse homem, e ainda deixou registrado, isso sobre ele, aí eu quero terminar, perguntando a você, como é que está a sua vida, como é que está a sua casa, é ano, após ano, crise após crise, e parece que nada muda, nada resolve, como é que está a sua casa, se Deus fizesse, essa pergunta, para você hoje, põe em ordem, a sua casa, se Deus dissesse, isso para você, onde você, tem edificado, a sua casa, eu coloquei, aí um castelo, tão bonitinho, feito de areia, lindo, mas na primeira, onda, esse castelo, é totalmente, derrubado, e destruído, por isso, eu pergunto a você, onde você tem, edificado a sua casa, Mateus capítulo 7, 24 a 28, Jesus vai falar, de dois homens, um que edificou, a sua casa, sobre a areia, e um que edificou, a sua casa, sobre a rocha, aquele que edifica, a sua casa, sobre a rocha, a Bíblia fala, que Jesus diz, que ele é prudente, mas aquele que edifica, a sua casa, sobre a areia, ele é um tolo, porque ele está confiando, na sua força, da sua maneira, do seu jeito, engraçado, que a palavra, é, é, insensato, eu fui atrás, do significado, dessa palavra, é uma pessoa, desequilibrada, que não tem ideia, do que está fazendo, onde é que você tem, edificado a sua casa, a sua vida, na rocha, ou na areia, Deus tem nos dado, amados, um novo ano, uma nova oportunidade, para, pôr em ordem, a nossa casa, para fazermos isso, aí que eu queria, fazer um apelo, a vocês, maridos, esse primeiro apelo, é para você, você que é marido, você que é esposo, você que é homem, não sei se você tem filho, ou se você não tem, mas esse, esse apelo, é para você, olha o que, Ezequias, disse, no versículo 19, os pais, fará notório, aos seus filhos, a responsabilidade, espiritual, da nossa casa, é para você, marido, é para você, pai, Efésios capítulo 6, o irmão Cláudio, e a irmã Zoélia, leram, lá vai falar, né, que é os pais, devem educar, criar os seus filhos, ali está falando do pai, o homem, eu queria desafiar você, marido, essa noite, assumir, essa, esse papel, que é seu, e que talvez, por algum, alguma coisa, você tem se, se afastado disso, você tem perdido isso, eu sei que algumas mulheres aqui, né, é o pai da casa, né, entre aspas, né, é a mãe da casa, e faz os dois, os dois papéis, mas eu quero, essa palavra aqui, em especial a você, marido, assuma esse papel, em sua casa, de pôr em ordem, a sua casa, vida de oração, vida da palavra, e vida de serviço, ao Senhor, eu queria convidar você, também, esposas, a ajudarem seus maridos, a cumprirem o seu papel, esse papel, ajude, encoraje, não critique, mas, ajuda, eu sei que você está cansado hoje, mas olha, eu vou te ajudar aqui, vamos nós dois juntos aqui, fazemos a leitura sistemática, nem que tu durma aí na cama, mas vamos fazer junto, e filhos, ajudem seus pais, para pôr em ordem, a sua casa, na dependência, do Senhor, eu queria que você, baixasse sua cabeça, nesse momento, e orasse, eu não sei, como é que está a sua casa, eu não sei, como é que está a sua vida, com o Senhor, se Deus tem trazido, essa noite, essa mensagem, para você, é porque ele quer, falar algo, para você, de modo especial, nesse momento, eu queria pedir a você, marido, que você se colocasse, diante do Senhor, assim como Ezequias fez, volte-se agora, para o Senhor, peça perdão, se você tem falhado, nisso, ou peça, a Deus, que lhe ajude, lhe dê forças, você tem cuidado, de tudo, menos da tua casa, se você tem vivido assim, se você tem feito assim, eu quero pedir, em nome de Jesus, que você possa se colocar, agora, diante do Senhor, põe em ordem, a tua casa, marido, assuma esse papel, de liderança, da sua casa, de uma vida, de oração, de uma vida, de palavra, de uma vida, de comunhão, de serviço, ao Senhor, se coloque, diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós, temos recebido, do Senhor, essa oportunidade, de fazermos isso, durante esse ano, e colocarmos, em ordem, em nossa casa, e eu queria, fazer um apelo, a você, se você está, assumindo, esse compromisso, não comigo, mas com o Senhor, você, desse um sinal, assuma, amém, você, como marido, está assumindo, esse compromisso, amém, louvado seja Deus, amém, amém, louvado seja Deus, amém, você, marido, assuma, esse compromisso, isso é uma responsabilidade, sua, de liderar, a sua casa, de, zelar, por esses princípios, da palavra do Senhor, eu desafio você, mais algum marido, quer assumir, esse compromisso, com o Senhor, não é comigo não, eu não sou ninguém, em nome de Jesus, é sua família, lute por sua casa, amém, amém, em nome de Jesus, amém, 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 pode baixar, agora eu queria desafiar, você esposa, a assumir esse compromisso, de ser essa auxiliadora, de ajudar o seu marido, a pôr em ordem, a sua casa, de ajudar o seu marido, a cuidar da sua casa, a cuidar dos seus filhos, que vocês têm, e eu queria desafiar você, mulher, mãe, assuma esse compromisso, em nome de Jesus, quem é a senhora, a mulher, que quer assumir esse compromisso, amém, 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 as mulheres são mais sensíveis, a palavra do Senhor, amém, louvado seja Deus, amém, amém, e eu quero desafiar você também, filho, você tem dado trabalho, ao seu pai, à sua mãe, assuma esse compromisso agora, de ajudar seus pais, a colocar em ordem, a sua casa, e eu quero fazer esse apelo, a você filho, em nome de Jesus, qual filho, que quer assumir esse compromisso, amém, mais algum filho, amém, amém, Deus abençoe, amém, amém, pode baixar a mão, amém, amém, eu queria convidar vocês, a ficarem em pé agora, chamar o pastor André, para nós cantarmos juntos, esse canto, saiba, amados irmãos, esse compromisso, que você marido, assumiu essa noite, e que você deixou de assumir, não foi comigo, foi com o Senhor, eu peço, a Deus, a minha oração, é que você lute por isso, vai ser difícil, mas lute por isso, comece hoje isso, antes de dormir, chame sua família hoje, tenha um tempo de oração, você esposa, ajude seu marido, a perseverar nesse compromisso, vai ser difícil, ele está cansado, são tantas lutas, mas vai valer a pena, e filhos também, ajude seus pais, nós vamos cantar o cântico, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, Ezequias, foi esse grande servo do Senhor, esse grande homem, usado pelo Senhor, para trazer essa restauração, ao povo, à nação de Israel, porque ele assumiu, esses três compromissos, com o Senhor, ele pôs em ordem, em sua casa, com uma vida de oração, com uma vida da palavra, e com uma vida de serviço, e eu quero desafiar você, que fez esse compromisso, essa noite, com o Senhor, faça isso, em nome de Jesus, um, um, vosens, e você vai ver, vamos lá,